Gente, Glauber por aqui. O presidente Lula agiu corretamente quando denunciou o genocídio, o massacre do povo palestino pelo Estado de Israel. Exatamente porque se trata de um genocídio, de um massacre que nós não podemos aceitar a compra por parte do exército brasileiro de mais de um bilhão de reais em blindados de uma empresa israelense. Isso é contribuir com o genocídio. Então não existe uma outra alternativa a não ser desfazer os acordos militares com o Estado de Israel e nesse caso em específico não aceitar o resultado, ainda que seja de uma licitação, por se tratar de uma empresa israelense que vai colaborar, repito, com o genocídio do povo palestino. Presidente Lula, essa é uma tentativa de generais das Forças Armadas de desmoralizar as suas próprias posições públicas e internacionais. Nós temos que seguir o exemplo do presidente Petro na Colômbia, que rompeu todos os acordos militares com o Estado de Israel. O Brasil precisa fazer o mesmo. Comprar mais de um bilhão de blindados nessa altura do campeonato de uma empresa israelense é de um absurdo que é impossível mensurar e nós não podemos aceitar.